MÚSICA Muito boa noite, Sala Bandeira! É isto, é isto! Antes de mais, porque é uma jaula? Porque eu não tinha o que fazer aos 500 paus que eu gastei na jaula? Mandei fazer um título, mandei fazer um vídeo e a malta pode perguntar agora Rubem, mas qual é a diferença deste espetáculo para um espetáculo teu normal? E a verdade é esta? Nenhuma. Eu venho aqui, ofendo pessoas, tal como faço no meu dia-a-dia normal, com uma diferença. Aqui à partida as pessoas já sabem para onde vêm. Eu quando disse que ia fazer um espetáculo um bocadinho mais pesado, a malta aí já vem preparada. Porque às vezes, na minha carreira toda, houve momentos em que eu fiz cenas em espetáculos que a malta ficou tipo, ah, estou a trabalhar o matizado para o resto da minha vida. Há uma história que eu gosto de contar porque eu antes atuava em alguns bares, eu fiz bares durante a minha carreira, houve uma fase que eu só fazia bares porque não vendia bilhetes. E então ia para fazer bares, também não era muito bom na altura. Mas era fixe. Porquê? Porque tu estás lá, estás a atuar, a malta está a beber um copo, está bem disposta à partida e vai correr bem. Então há uma vez, eu estava solteiro na altura e estavam duas jovens numa mesa e uma delas era tão boa. A outra... Esquece. A outra era terrível, mano. Terrível. Estás a ver aquela que tu diz assim, olha ali, o quê? Imagina, ela a dizer-te bom dia, apareceu o gajo do Jurassic Park, o T-Rex. E tu na sani, estava a vomitar. A outra, boa, tão boa. Gira, boa. Parecia o dragão que guardava a Fiona. Só que ela na mesma pessoa era o dragão e a Fiona. Mas a outra, boa. Então eu estava lá, estava tipo, então, estou aqui, as duas amigas, não sei o quê, ah, 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 tudo bem, tudo bem. Falei para o meu café, tipo, ah, ah, também és uma pessoa, caga. Depois olhei para a boa, tipo, então, tens namorado? E ela, não. E eu, na altura, quando fazia bares, eu tinha uma mania que era, fazia bué-ri de quem eu queria comer. Então eu ficava, ah, não tens namorado, ah, ah, tudo bem. Então, e diz-me lá, eu por acaso também não tenho namorado, já viste, tanta coisa em comum. O que é que um gajo tem de ter para te chamar a atenção? Ela começou-se a rir, meio tímida, e disse, é pá, não, não, não vale a pena. E eu, tipo, ah, pá, não vale a pena, não, mas eu quero saber, não, é sério, o que é que um gajo tem de ter para te chamar a atenção? E ela, ah, não, 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 não. Eu disse, não, é sério, eu paro já de te chatear, diz-me só o que é que um gajo tem de ter para te chamar a atenção. E nisto, a amiga ao lado só diz assim, uma cona! E foi nesse momento que eu percebi que ela não tinha namorado porque ela tinha uma namorada e que estava imediatamente ao lado. Eu não fazia ideia. Porque eu fiquei, mas ela é tão boa como é que ela, oh, está contigo. Mas então, eu comecei a perceber, pá, pá, foda-se, há merdas que eu digo em certos sítios, pá, que a malta, há malta que vai curtir, por outro lado, há, vai haver malta noutros sítios que não vai curtir. Então este espetáculo é para isso, é para eu poder falar certas merdas que normalmente já não se falam hoje em dia, porque há, há, há sítios onde se diz, pá, não falos disso, ou isso já não se faz. Há coisas que já não se fazem hoje em dia, por exemplo, a escravidatura, acabou. É verdade, a malta está a se arreio e está tipo, ainda ontem comprei quatro pretos. Não, não compraste. Acabou. Era todo um mercado que a malta investiu durante anos e anos e anos e de repente foi à vida. Eu não sei se aqui alguém tinha escravos. Acho que não. Também o bilhete é 10 paus, né? Se o bilhete fosse 50 euros, se calhar podia ser. Mas não, mas acabou a escravatura. E ainda bem, ainda bem. Estou-se a rir do quê, caralho? Eu não disse nada. Eu só disse, ainda bem. E sentei-me e a malta. Mas. Imaginem, imaginem. É só imaginar. Nem é a sério. É só imaginar. Imaginem que ainda era na boa a escravizar pessoas. Imaginem. Imaginem, ok? Na boa. Mas há luz da nossa realidade. Ou seja, com os conhecimentos de Marte em que nós temos. Porque, não me forno, a escravatura é um processo de venda. Normal. Só que o produto, por acaso, costumam ser senegaleses. Só isto. Então, o que é que eu comecei a pensar? Imaginem que a escravatura ainda existia, hoje em dia, ok? Então, vamos vender pretos. Mas também vamos vender brancos, para ser justos. Que esta merda aqui é inclusiva. Mas vamos ser ainda mais justos. Que é o quê? Vamos meter um branco a vender um preto. E vamos meter um preto a vender um branco. Imaginem o branco a vender o preto. Ah lá, vamos estar, tudo bem? Este aqui é o nosso novo produto. É o Escravo 2000. Ele trabalha muito bem. Trabalha de dia, trabalha de noite. Pode trabalhar ao sol. Neste momento só temos nesta cor, ainda. Por outro lado, parece que já vem preparado para o terreno. Nós temos diferentes tamanhos. Temos o Carlinhos, temos o Carlos, temos o Carlão. É um ótimo produto e trabalha de segunda a segunda, a qualquer hora. Ótimo produto para meter a trabalhar na sua senzala. Bom produto. Agora imagina como é que seria um preto a vender um branco. Não, olha só. Temos aí esse novo produto. O Escravo 1990, não chega a ser 2000. Temos aqui, nestes tamanhos todos, temos aí o Antoninho. Temos o Antônio. E não tem Antonão, que os brancos são pequenos para caralho. Ele trabalha bem. Não pode deixar o sol que queima. A tinta começa a estar toda. Ao contrário do Escravo 2000, ele não tem a película de carbono à volta. Então o gajo não pode ficar muito tempo. Mas está aí, ele trabalha. Então ele trabalha bem. Trabalha, mano. Durante a semana toda. Trabalha bem. Menos ao sábado, menos ao domingo. Sábado de manhã, domingo de manhã, sábado à tarde, domingo à tarde. Eu, está bem. Então, mas durante a semana ele trabalha bem. Trabalha, mano. Menos quando há feriado. Aí, ele não trabalha. Está bem. Então eu ir durante a semana sem feriado. Trabalha bem. Trabalha, mano. Menos quando joga ao Benfica. Menos quando joga ao Porto. Menos quando joga ao Sporting. Menos quando joga à semana. Então eu ir durante a semana sem feriado e sem futebol. Trabalha bem. Trabalha, mano. Menos quando há greve no metro. Menos quando há greve nos autocarros. Então, está bem. Mas ele não pode ter carro. Pode, mas aí é mais caro, boy. Está bem. Então, durante a semana sem futebol, sem folgas, com carro. Ele trabalha bem. Trabalha, mano. Menos quando está muito calor que ele vai para o Algarve. Menos quando está feriou que ele não quer sair de casa. Está bem. Temperatura amena durante a semana sem futebol, sem feriados, sem nada, com carro. Dá para trabalhar. Dá, mano. Menos quando ele vai ao carro à inspeção. Menos quando tem um acidente. Olha, desculpa lá, mas esse produto é uma merda. Sim, por isso é que nós que avisamos os pretos. Neste momento há aquela malta que diz. Ei, que filha da puta. E depois há aquela malta que diz. Faz sentido. Porque é verdade, nós não que avisámos os pretos para uma cena de. Olha, deixa-me lá ver. Eu encostava lá aqui. Ei, estás bueda morena, não é, Marçal? Não estás fodido. Não foi por isto. Não foi por este motivo. Foi porque os gajos literalmente trabalham muito melhor do que nós. Mano, tu metes um calhau de uma tonelada com três pretos e dizes. Olha, sexta vez, vai ver este calhau. O calhau vai. Como? Não sei. Mas vai, o gajo liga para os primos, o outro liga para os primos, liga para os primos dos primos. O calhau vai. Tu metes 20 brancos, mano. 20 para levar um calhau de 100 quilos. Olha, os calhau têm de ir para ali. Uh, isso não dá. Pá, contrata-o os pretos para levar o calhau. Não, não. Nem dizer um branco. Nem dizer um branco. Porquê? Porque a dada altura da nossa sociedade nós dividimos os trabalhos. Nós temos assim. Olha, há aqui uns trabalhos que são uma ganda merda. Sim. Vão para os pretos. Então, e estes trabalhos bons? Estes ficam para os nós. Nós trabalhamos estes. Então, e imagina que é preciso trabalhar no campo? Olha o preto. Então, imagina que é preciso estar sentado num sítio? Mas o sítio é para trabalhar no campo? Então, olha o preto. Porque depois esta, bem o que é? Durante o bué da Anos, os pretos iam trabalhar para as obras, o caralho. Acartar baldes de massa. Gajo sem um braço. Faz duas viagens. Vai-te foder. Porque o gajo pisou a mina a andar a fazer o pino. Não sei. Não sei como é que alguém pode só perder um braço. Uma perna. Uma perna fazia sentido. Estás a ver o gajo? Tipo, só se perereia e o caralho. Agora imagina que o gajo já anda a fazer o pino porque é estúpido. Pum! Não, agora só tenho um braço. Já é. Um gando da merda. Imagina que eu fazia esse tanto tempo e só tinha um braço. Uma ganda merda. E eu estava aqui. Não, então eu disse-me assim. Chega aqui. Aqui é onde? Aqui. Isso é uma merda. E do outro lado, tinhas gajos brancos. Aliás, tu temos isto hoje em dia, que são bedagrandes. Podiam estar a trabalhar nas obras. Os prédios ficavam feitos muito mais rápido, mas não. Os gajos são só bedagrandes e vão para o ginásio. E de repente tu dizes, mano, porquê é que não levas um baldecimento? Ah, isso nunca fiz. Então, mas quanto é que pesa cada baldecimento? 20 quilos. Quanto é que tu levantas no ginásio? 100 quilos. Eu sei que tu chumbaste a matemática. Mas 100 é mais do que 20, mais 20 que dá 40. E eu digo, e ela não tem uma barra no meio. Então não dá para fazer tanta força. Então nós dividimos os trabalhos. E é fixe, porque há pouco tempo iniciou-se o movimento Black Lives Matter, que é um movimento que diz que as vidas negras importam. Eu sei. Importam. Claro que importa, caralho. De que é que vocês estão a rir? Importam. Claro que importam. É tipo, é uma minoria ostracizada durante o bem da tempo. É tipo, já, claro que importa, mano. É tipo, faz parte da vida. Devia estar, tipo, ao lado do arco-íris, mano. Os pretos. Ao lado do arco-íris. Isto é uma analogia, eu a dizer, então, paneleiros e pretos, tudo com o caralho. Estou a brincar. Estou a brincar. Estou a brincar. Estou a brincar. Não é. Não é. Não é. Não é nada disso que eu estou a dizer. Não é nada. Nada disso. Nada disso. Vou agora mandar os pretos com o caralho. Quem é que fez a minha próxima casa? Não sei. Mas nós dividimos as cenas que foi. Ah, nós vamos ficar aqui com uns trabalhos bons para os brancos e uns trabalhos maus para os pretos. E houve áreas onde nós não conseguimos dar espaço aos pretos. Não conseguimos. Não criamos. Nos brancos, a maioria da malta que lá estava, não eu, que não tenho culpa nenhuma. Não tenho. Eu tenho zero de poder de decisão destas merdas. Zero. Nunca ninguém me perguntou assim. Racismo, você acha que devia continuar? Ninguém me perguntou. Se alguém me perguntasse, acha que devia continuar? Eu diria, não. Para mim, acabava que isso já é DMOD. Já não se usa. Já não se usa hoje em dia o racismo. Estás vendo? Eu acho que fica mal. Há pessoas que tu vês a ser racista e dizes. Avó. Faz só o arroz doce sem falar mal da avó, do senhor negro da rua. É porque as avós têm esta merda. As avós brancas, racistas. A minha avó, por acaso, não era. Mas também já morreu. Paz a sua alma. Ah, vai ter rir para o caralho. As velhas racistas tinham aquela coisa de... Elas têm um cheio estranho. É, caralho. Nós vivemos numa sociedade assim. Porque nós crescemos a fazer isso. E nós tínhamos muitas merdas erradas na nossa sociedade que agora estão a começar a melhorar. E ainda bem. Uma área onde, por exemplo, não havia muito espaço para os negros. Era na representação, no cinema. Havia a apertar merdas para os chifres. E quando era para fazer de noite, imagina, às vezes era de dia. Eu dizia, ai, temos de fazer aqui uma noite. 20 paredes. E os paredes lá todos. Assim encaixados, tipo peças de puzzle, estás a ver? Dedos com dedos. Aliás, virados assim. Porque senão esta parte é fedida, que é mais clara. Precisamos de uma estavela. E um gajo metia assim um dedo só. Quando era uma estavela cadente, era o Emerson lá atrás a passar assim. E então, o que é que eu sou a favor? Que nós agora começássemos a nivelar as merdas. Ou seja, vamos refazer alguns filmes clássicos da história do cinema. E vamos trocar o protagonista, que é branco, por um preto. Na minha cabeça, isto era uma ideia do caralho. Não, porque imaginem, tipo, se estava o orço. Tu tens o Darth Vader, que é branco. Tiravas o Darth Vader e metias um preto a fazer o Darth Vader. Eu estou a imaginar o gajo, tipo, não, sou o Darth Vader. Eu chamava-me Joaquim Skywalker. Só que toda a gente dizia, Anakin. Eu mudei o meu nome para Anakin Skywalker. Aí um dia eu estava indo no boda e achou aí um cote e disse, Anakin, viva para o outro lado. E eu disse, não, que eu não curto esses mambos. E ele disse, não, Anakin, viva para o outro lado da força. E eu, para o outro lado e com força eu nem estou habituado. E ele disse, não, Anakin, para o lado preto da força. E eu, ah, preto com força, arrebenta-me o cu. Mas há um filme que eu gosto ainda mais, mano. Que era ainda mais fixe. Imagina, tipo, Harry Potter. Se tira os metros, vai o preto e o gajo, não, sou o Harry Potter. Eles começam sempre a dizer, não é? Porque eles estão em negação. Porque é normal. Imagina, vais-te deitar a branca, acordas, estás preto. Não, cai-se a ver. Então o gajo, não, sou o Harry Potter. Olha só a varinha mágica. O gajo já está na altura. Ah, isso já nem é varinha mágica. Isso é aquela vassoura para jogar com o Edith, já. Olha aí. Achas que eu vou voar numa Nimbus 2000? Isso é Nimbus 1 milhão, boy. É o milhão, mas é de Coanzas, anda menos. Imaginava o gajo depois, tipo, não, olha só, eu sou o Harry Potter, escola de magia. Vou fazer magia. Daí o móvel. Desapareceu. Que eu acho que foi isso que aconteceu ao voo de morte, na realidade. O gajo disse, não, deixa só ver aqui uma cena. Ah! Como é que tu agora vais dizer que não te cheira nada? Estás com Covid, filha da puta. É fixe. Por acaso, não sei se aqui alguém já teve Covid. Eu tenho Covid. Já tenho. Foda-se, calma. Calma, convém explicar o porquê. Eu tive Covid e tive alta na terça-feira. E aí? Quem é que não apaldeu com muita força? Ah, primeira filha. A malta lá atrás, relaxadíssima. A malta da primeira filha está assim. Seu tosse. Não, estou fixe. Agora já estou controlado. Já consegui ultrapassar isto. Não foi desta que eu morri. Quem é que morreu? Meu pai. É assim que eu introduzo os meus temas. Agora diz-me, teu pai morreu de Covid? Não, cara, já morreu a abué. Não tem nada a ver. Eu queria só dizer que meu pai faleceu. Por palmas, alguém aqui já perdeu o pai? Tu perdeste, que eu sei. Mas... Tu perdeste o teu pai, mas... Mas eu ainda estou vivo. Se tu lhe ligares, eu atendo. Tipo, de vez em quando. Já, ok. Diz-me, o que é isto? Ai, o meu filho. Foda-se. Foda-se. Fica com a tua mãe. Vai por caralho. Mas alguém aqui já perdeu o pai? Por palmas. Um gajo perdeu o pai, dois pais, três pais. Algum de vocês é preto? Pode só ter vazado. Tenho só. Mas quem aqui já perdeu o pai há mais de cinco anos? Uma pessoa, só, disse eu, pesado, ali ao fundo, uma pessoa. Ou seja, o outro ainda é recente. Não vou dizer nada. O meu pai já morreu. O meu pai era fixe. Os vossos pais, não sei, se calhar. Se calhar tiveram que mereciam. Ou o meu também teve. O meu também teve. O meu pai teve um AVC. À minha frente. É fudido. Tem um AVC. E agora a malta toda. Nós, por acaso, somos todos estudantes de medicina. Sabemos muito que AVCs são fudidos. Mas é verdade. Eu vi o meu pai ter um AVC à minha frente. Isso foi a cena que mais me chocou. Tipo, ele conseguiu-me chamar. Eu depois chamei à ambulância. Que eu vou para o hospital. Para onde é que o... Eu vi onde eu vou levar, não é? Veio uma ambulância. Eu vou o meu pai para a peixaria. Então, lá o meu pai, ao pé do salmão. Estava lá o salmão. Do outro lado o meu pai. Viram o detalhe da boca. Fica a torta. Pelo nível do humor físico, sou filha da puta. Mas eu vi o meu pai ter um AVC à minha frente. Ele ainda me chamou. E eu nunca mais me vou esquecer das últimas palavras do meu pai. Isso foi fudido. O meu pai... Olhou para mim nos olhos. Até o AVC. E disse-me assim. E eu disse. Oh pai, tu estás bem, mano? Eu contigo assim não falo. Não, mas eu vi que o meu pai estava mal. Então eu chamei à ambulância. Chegavam os paramédicos lá à casa. Ah, então o seu pai está se sentir mal? Eu disse. Não, faltava dois para eu jogar à sueca. Entra, cara. Claro que se está se sentir mal. Então eu chegava. O meu pai aí já tinha perdido os sentidos. E eles disseram. Olha, vamos fazer aqui o teste para ver se o seu pai ainda tem reflexos. O meu pai é assim. Papado. E eu. Sim, não vai o gajo a dar altura. Oi, fugiu. Então? Pensaste, caralho? Não, meu pai. Então qual é que é o exame? O meu pai está assim deitado. Os gajos levantam a mão e deixam cair. Só que o meu pai está assim. Ele levanta-lhe a mão. Deixa cair. E eu só vejo isto. E eu aqui atrás assim. Se não era ele acordar e for dentro do focinho. E o gajo disse-me assim. Vamos repetir só para ter a certeza. E eu. Sim, como o pai é um brincalhão. Faça cosquinha no pé. E eu sou rá. Os gajos levantam outra vez. Pá! Uma ganda sapa. E olha. Seu pai desmaiou. Eu vou duas berdoadas no focinho. Mas foi mesmo. Vamos repetir. Também gostei de ver. Por acaso. Então eles levaram o meu pai. Lá para o hospital. E o meu pai ficou uns dias em coma. E eu nessa altura. Foi uma altura complicada na minha vida. Porquê? Porque eu não andava a dormir nada. Tinha-lhe o pai em coma no hospital. Depois tinha de dar atenção à minha mãe. Tinha de dar atenção à minha namorada. Tinha não sei o quê. Então andava de um lado para o outro. Não andava a descansar um caralho. E então. Eu lembro de ver o meu pai. Cinco da tarde. O meu pai em coma. Lá. E eu estava ao pé dele. E eu ia dizer esse tipo de foda-se. Cinco da tarde e tudo. Ah, vidas. Que filho da puta. Pá. A vida tão... Depois o meu pai fez aquilo que os jovens de hoje em dia fazem. Morreu na noite de sexta para sábado. Esta piada fazia mais sentido quando a gente podia sair à noite. Não agora por causa do Covid. Não é? Mas é... O meu pai faleceu. A minha mãe disse-me no sábado de manhã. Ele disse. Olha. O pai partiu. Eu disse. Foda-se. Então acordou do coma e foi-se embora. Foi? E partiu. Tipo acordou e disse. Que é esta merda? Puta que espereu. Tchau. Ele disse. Partiu para onde? Não. O pai morreu. E eu. Dessa viagem eu não volto. Não há muito que eu possa fazer agora. Não vou lá para o Corrida sete bolas de cabistal para ressuscitar o homem. E nem vou ser eu ir buscar o hospital para o cemitério. Até porque aqui eles são para uns 60 quilos de peso morto. Esta eu gosto de deixar ficar um bocado. Esta do peso morto eu gosto de deixar ficar. E então a minha mãe disse. Não. Olha. Está descansado. Eu não quero sequer que tu te envolvas a tratar do velório do teu pai. Eu na altura não sabia. Porque ainda não tinha perdido ninguém da minha família. Eu me perguntava. O que é um velório? E ela disse. Ah. Tipo uma festa de despedida. Tipo. É homenagem à vida que o teu pai teve. E eu. Tipo. Queres mesmo homenagear aquela merda? O que é que eu não disse? Meu pai era alcoólico. Eu. Tipo. Queres mesmo homenagear? Eu estou a imaginar. Tipo. O meu pai em vez de ir num caixão vai numa pipa. Isso é uma boa homenagem. Boa homenagem. Para um bêbado. Boa homenagem. Caralho. Uma boa homenagem. Mas é fixe. O facto de ele ser alcoólico ajudou a bué na cremação. Foi mais rápido. Foi uma cena. Quanto é que demora isto? Ui. Mora e meia. Duas horas. O meu pai. Passado 15 minutos. Olha. Está aqui o pote. Não sei se quer levar. Mas a minha mãe foi tratar do velório. Não sei o quê. E disse. Olha. Se tu quiseres vai sair. Vai estar com os teus amigos. Para aliviar. Dentro dos possíveis de alguém que acabou de perder. Um pai. Disse. Ok. Estou fita com os meus amigos. Apanhei uma bebedeira do caralho. Para esquecer. Tipo. Ah. Meu pai. Caralho. E apanhei daquelas bebedeiras tais. Em que tu te esqueces a metade das merdas. Tipo. A metade da minha cabeça foi. Qual é que foi a parte do que foi? A parte do despedida. O que é que ficou? A parte da festa. Então no dia a seguir. Eu chego ao velório do meu pai. Só a pensar na cena da festa. Nunca na cena da despedida. E estava assim. Que festa de merda. Eu até me virei para a minha mãe. Quem é que organizou isto? Fostou. E ela fui. E eu. Para isso morresto? Que merda. E a minha mãe a chorar. Ai. O teu pai era tão bom homem. Não veio amigo nenhum. E eu assim. Fizeste. Que eu me pude no WhatsApp. Ela. Não. Não puderam. Caralho. Como é que a vez que as pessoas soubessem? Depois eu peguei naquilo. Animei um bocado a festa. E o caralho. Confete. Esbalões. Mas ainda para que eu ficar mais bem disposto. Depois aquilo acabou. E fomos para o crematório. Que é onde a malta entra. E de repente. Tipo. Eles têm um pedrogão grande. Pequeninho. É um pedrogão privado. Que eles lá têm. Que eles metem lá as pessoas. Só não é preciso. É ir nos carros. Nem o caralho. Nada. Vai só. Vai na caixinha. E então. Eles metem o caixão. Assim. Em cima de um tapete roubante. Parece aqueles tapetes de compras. Estás a ver? E de repente. Aquela merda arranca. E eles vão fazer tipo. O caixão começa a ir. Eu estava a olhar para o caixão. E estava a pensar. Ui. Filha da puta. Chega lá ao fundo. Me vão perguntar se eu tenho cartão continente. O cara. Pá. Mas quando aquela merda arranca. Tutum. O caixão começa a ir. E a minha mãe. Num berreiro. Pau. Quebra. Num momento. Começa a logo a chorar. Quer dizer que a minha mãe chora. Tipo. Insidente. Às rotações. E então. Eu estava assim. Eu ouvia a minha mãe. Tipo. Ah. Mãe. Estás a chorar para quê? Nós fazemos tantos churrascos lá em casa. A minha mãe disse. Ah. Para de ser estúpido. Respeita a morte do teu pai. Eu disse. Vou respeitar. Nunca mais usamos carne de porco. Só usámos carne de vaca. Desde então. Toda a gente gostou. Menos a minha mãe. Que já ficou sem uma perna. Carne de vaca está cara. E a minha mãe está ali. E a mão de semear. Acho bem fixe. Passado um ano. Quem faleceu também. Foi a minha avó. E entretanto a malta começou a achar que era uma boa tendência. E a minha avó disse. Olha. Vou morrer. Só que a minha avó foi diferente do meu pai. Porquê? Porque a minha avó morreu no meu dia de anos. Péssimo gosto para presentes. Sou sincero. É um presente que não impressiona. Até porque é um presente de merda que não dá para tu devolveres. É verdade. Não dá para tu devolveres. Tipo. Não há nenhuma loja que eu possa chegar. É dizer. Tipo. Olha. Peço desculpa. Eu tenho aqui esta avó morta. Não dá para trocar por uma avó viva. Eu disse. Depende. Está dentro dos 14 dias. Não. Já tem mais de 80 anos. Homem. Ah. Então já não dá. Eu. Olha. Bela merda. Mas. 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 Dentro do que é mau. Que é mau. Perderes alguém. A parte fixe foi. Eu consegui viver com o meu pai o suficiente. Para eu me passar desta merda. E é esta. É a nota final com que eu quero deixar as pessoas hoje. Que é. O meu pai. É o responsável de eu ter este sentido de humor que eu tenho. Porque o meu pai era alcoólico. Andava numa cadeira de rodas. E ria-se disso. Porque eu sempre estava bêbado. Agora que eu estou olhando a minha perspectiva. Tipo. A olhar para trás. Eu estou tipo. Não. Não. O meu pai não era feliz. Era bêbado. Porque é diferente. E o meu pai era um bêbado fixe. Eu não sei se vocês já falham. Há bêbados que são uma grande merda. Tipo. Ficas bêbado. Ficas boeda chato. E o meu pai era um bêbado fixe. Era daqueles bêbados que gostava de estar bêbado. Era tipo. O meu pai às vezes dizia. Ai. Estou a ver tudo andar à volta. Claro. Trancaste uma roda. Estás a andar assim. Normal. Mas eu era daqueles bêbados que eu gostava. E se calhar vocês conhecem bêbados assim. Que gostam. Que tu reconheças a propaganda deles. Tipo. Pai. Tu. E eu. Tu. Estás bêbado. Ai. Não bêbado. Não bêbado. Estou bêbado. Pois é. Depois eu dizia assim. Pai. Mas achas que consegues eu andar? E eu dizia. Que filho da puta. E não ia. Não ia. E eu avançava. Mas era um gajo que me ensinou que há merdas. Que por muito chatas que sejam. E que era. Na vida deu muita cena chata. É na boa tu aprenderes tipo a levar isso na boa. E a rir. E é fixe eu poder estar aqui hoje. A dizer certas merdas. Que muitas. Muitas vezes. Noutros sítios. As pessoas não iriam deixar que eu dissesse. Ou iam dizer. Pá. Não vou estar a rir disso. Porque isso é um assunto de merda. E aqui. É fixe saber que há pessoas que gostam de me ouvir. Que estão dispostas a eu ouvir. E que acima de tudo estão dispostas a rir. Daquilo que eu tenho para dizer. Por isso. Muito obrigado por fazerem isto possível. Este espetáculo chamou-se negro. Porque eu queria que ele tivesse este cunho um bocadinho mais pesado. E depois deste espetáculo. Só posso dizer que se isto é ser negro. Espero que o meu futuro seja. Meu nome é Ruben Branco. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.